Geraldo Luiz, o nosso querido apresentador, é um dos homens mais queridos do nosso Brasil e isso realmente nós não temos dúvidas, né, meninas e meninos. E nós sabemos também que o Geraldo Luiz é um exemplo de superação, né, saiu de uma família muito pobre, correndo atrás dos seus sonhos, inicialmente queria ser locutor de rádio, conseguiu realizar o seu sonho, depois se transformou em um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, né. E eu acho realmente que o Geraldo Luiz é muito feliz, né, por ter realizado todos os seus sonhos e eu acredito que ele continue realizando os sonhos. Só que o Geraldo Luiz também tem passado por muitas dificuldades, né gente, principalmente na saúde, né, nós sabemos e acompanhamos aqui no canal o que aconteceu com ele, né, foi internado naquela época com o Corona e por um milagre realmente ele continua conosco, né, eu acho que Deus deu uma segunda oportunidade para o Geraldo Luiz. Mas chegou uma notícia para mim agora, gente, que me deixou um pouco triste, tá, eu sei que às vezes nós temos que tomar decisões em nossas vidas e eu acho que talvez isso seja realmente o que estava no coração do Geraldo Luiz desde o início. Eu vou passar essa notícia para vocês a partir de agora com todos os detalhes, eu tenho certeza absoluta que você também vai ficar muito triste, mas espero para entender exatamente o que aconteceu, tá. Antes, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, apoia aí o Ronaldão, porque estamos indo rumo a 500 mil inscritos, meio milhão, família, estamos muito próximos e é graças a vocês, né, que estão aqui todos os dias dando tanto amor e tanto carinho para o Ronaldo. Aí de baixo eu vou deixar o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí de baixo. E mais uma vez, muito obrigado pelas orações de vocês, amo vocês, isso tem sido realmente um suporte muito importante na minha vida e eu sou muito feliz, eu sou muito grato a Deus por ter vocês aí do meu lado, tá bem, meus amores? Espero que vocês nunca abandonem o Ronaldo. E agora vamos à notícia, Geraldo Luiz planeja largar tudo para ter uma vida pacata no interior de São Paulo. Geraldo Luiz continua vivendo uma fase mais introspectiva, sofrendo com índice de audiência abaixo do esperado no comando do Balanço Geral Manhã, o jornalista já tem até mesmo revisto quais são os seus planos para os próximos anos. Nas redes sociais, ele tem publicado mensagens cifradas pedindo para que não encham o seu saco e dizendo que sabe que está no caminho certo porque tudo deixou de ser fácil. E o clima tenso já chegou até ao telejornal da Record. Durante o jornalístico, o apresentador aproveitou para contar aos telespectadores que uma de suas metas para 2022 é deixar de viver em São Paulo para ter uma vida mais pacata no interior. O desabafo do âncora começou com uma simples questão. Dinheiro traz felicidade? Gente, não traz felicidade. Eu posso garantir isso para vocês, tá bem? Bem, assertivamente ele balançou a cabeça respondendo ao próprio questionamento, dizendo que não, e seguiu com um momento de sinceridade que teve como gancho a exibição de uma reportagem de um filho que matou o próprio pai num condomínio de luxo em uma cidade que eu gostaria de morar. Aliás, meu planejamento para o ano que vem, e isso já é meta, é ir embora mesmo, é voltar a morar no interior. No interior a gente tem um respiro maior, confidenciou Geraldo Luiz. A cidade citada por Geraldo é Valinhos, localizada no interior de São Paulo. O município é localizado na região metropolitana de Campinas e de acordo com dados do último censo realizado pelo IBGE, é habitada por menos de 130 mil pessoas. É um dos locais do estado com o maior índice de desenvolvimento humano, superado somente por São Caetano do Sul, Águas de São Pedro e Santos e também Jundiaí. O desabafo foi feito pelo jornalista na edição de quarta-feira do Balanço Geral Manhã. Dias antes, o apresentador usou uma das suas redes sociais para falar sobre a inveja de outras pessoas. Sobre a inveja, tem sim, tem gente que inveja teu jeito de ser, tua humildade, teu brilho, teu sorriso, teu cabelo. Tem inveja até das pessoas que te amam. Inveja não é só dinheiro e coisas caras. Inveja é despertada com coisas que o dinheiro não compra. Fique atento a uma coisa, a sua felicidade. Se ela incomodar quem acha que é seu amigo, bloqueia da sua vida. Não dá sua rede social. Olha isso, gente. Me lembro quando comprei a duras penas em 24 prestações, o meu primeiro carro. Um Monza caindo até os para-choques. Esse Geraldo só pode estar roubando, diziam. Tem gente que quer ter... Olha isso, preste atenção. Tem gente que quer te ver na merda, sendo que eles são a merda. Pontuou Geraldo Luiz. Bem, gente, eu tenho que concordar com o Geraldo, né? Realmente, é... Existem pessoas que preferem ter inveja da sua felicidade do que correr atrás da felicidade delas ou deles, né? Tem pessoas que, às vezes, até uma camisa que você compra nova faz realmente que aquela pessoa se incomode ao invés de trabalhar para comprar uma camisa igual àquela ou melhor. As pessoas não sabem como é difícil vencer na vida, né? Você que está me vendo agora, amor da minha vida, você sabe como foi difícil chegar até aqui, aonde vocês chegaram, né? Muitas lutas, lutando para que os filhos tivessem uma boa educação, que os teus netos agora tenham uma boa vida, que vocês possam ter também uma terceira idade, né, gente? As pessoas que têm mais de 50 anos, né? Tenham uma terceira idade com boa saúde, que possam viajar, que possam curtir a vida, porque nós temos sonhos até o último dia de nossas vidas, né? Então, eu ficaria muito triste, né, em saber que o Geraldo Luiz vai deixar a televisão, vai morar no interior de São Paulo, né? Eu acredito que ele está tomando a decisão certa, né? Antigamente, vocês sabem, né, meus amores, que nós saíamos do interior para ir morar em cidades grandes, atrás de oportunidades. Hoje não, está todo mundo indo para o interior. Hoje, a venda de chácaras e sítios no interior está assim, sabe? As pessoas que trabalham com vendas de imóveis assim no interior, na área rural, estão ganhando milhões e milhões de reais. Por quê? Porque ninguém mais quer ficar nas cidades grandes, né? Principalmente as pessoas mais humildes, que às vezes não têm condições de comprar um próprio carro, né? Você vai de um lado para o outro, de ônibus, às vezes gasta até uma hora. Ninguém aguenta isso mais. Eu acho que depois dessa pandemia, o que nós estamos vivendo no Brasil, eu acho que grande parte da população, o que quer realmente é viver intensamente a vida, ao lado da sua família, ao lado daquelas pessoas que valem a pena. E a gente quer, né, ficar longe da inveja, longe da raiva, sabe? Da maldade do ser humano, que infelizmente está espalhado por todos os lugares, né? Imagina só, a gente tem que ter um círculo de amizade pequeno, às vezes, por causa disso mesmo, por não podermos mais confiar nas pessoas, né? Eu mesmo aqui com o canal, querendo ou não, é um canal grande, né? Um canal que já passou de 90 milhões de visualizações, eu sou um cara que eu tenho um coração muito grande, eu ajudo todo mundo, eu já ajudei vários canais a crescerem aqui no, né, divulgando, e a maioria dessas pessoas, depois que conseguem o que querem, né, fingem que você nem existe, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente eu nem divulgo mais canais aqui, né? Os únicos que eu divulgo ainda é do meu filho, do meu amigo Getúlio e da Cleo. O resto, nem se me pagarem o divulgo, porque são pessoas realmente, né, que estão ali do seu lado, sugando a tua ajuda, né? Fingindo que são seus amigos, né? Até o momento que eles conseguem aquilo que eles querem, né? E quando veem que não vão conseguir o que querem, né, começam realmente as invejas e, né, é muito triste ver as pessoas, ao invés de lutarem pelos seus sonhos, tentarem destruir os sonhos alheios. Amo vocês, meninas e meninos, deixa aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham do que disse o Geraldo Luiz e dessa despedida aí, né, gente, porque é uma despedida de São Paulo, é uma despedida da Record, né, porque se ele vai morar no interior, eu acredito que ele vai querer ficar viajando todos os dias pra São Paulo pra fazer os programas, né, ou faça uma vez por semana, não sei, né? Mas o mais importante realmente é que ele esteja bem com o filho dele, que ele cuide da saúde. Amo vocês, meninas e meninos, e volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. E aí E aí